Minha é um porco, Deus do livre! Maizinha! Minha Maísa, Exu! E vou te levar! Me deram galinha, cachaça! Não precisa muito pra te levar, né? Vem, Maísa, vem pra cá! Só não tomo a abertura, tá? Bom, mas Maísa, tu é afiada, né? Não bate no meu rosto! Eu não boro, é carinho! Já pra o Alicida, né? Oi, Adelig, minha amiga! Tudo bom? Fez o meu pico com baladete, já tava no bom dia, né? Quando Alicou meu cabelo hoje, né? Dá uma vontade comigo, né? Algum recado pras pessoas? Eu quero dar um recado, que eu estarei no dia 7, 8, em Alvorada, 9, 10, em Cachoeirinha, 21 e 22, em Joinville. No festival de dança, aceita, fecha a boquinha! Eu não, meu cavalo! Não, 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 não! Exatamente com a Claudia Rara! Eu não vou voltar com a Claudia Rara! Ela vai estar, vamos ficar, pim, lá atrás, esperando a pobrezinha, né? Mas vai dar um close, né? Vai dar um close? E breve o aniversário da Suzy, que será uma grande festa, uma festa belíssima! Eu tô irritando o antigo, Maísa! Então tá, muito obrigado pela... Eu posso, tá? Agora vem tudo feito com o comando, pra ver se o que é da cena! E a gente vai ficar da... E a gente vai ficar da... E a gente vai ficar da...